O tordilinho ao Tapioca, colocado jamaicano, Velócio, Skipcaller, Missoura Spring, Sainte-Burf, são os seis competidores putros de dois anos, geração 2018, a tensão foi dada a partida pelo sétimo pário do programa clássico José Calmon, versão 2021, Sainte-Burf vai tentando a primeira colocação, Missoura Spring avança para fora, os dois emparelhados para fora, Missoura Spring, portanto Sainte-Burf cabeça por cabeça, completamente emparelhados, Kipcaller em terceiro, Tapioca em quarto, Velócio para a sopa da quarta, Tapioca se atrasou para a quinta, jamaicano nos mil metros de estílio, corre na última colocação, avança Kipcaller em curto, vem tentando a primeira colocação, por dentro do Sainte-Burf está em vantagem, Kipcaller botou do lado, os dois emparelhados, por dentro do Sainte-Burf, por fora, Kipcaller vai ficar no terceiro, que é o Missoura Spring, vai em meio de raio, Velócio lá por fora, vem abertão, e o jamaicano botou o terceiro, Velócio está aberto, corre em quarto, o Missoura Spring se atrasou para a quinta, Tapioca, o Tampioca, o Tampioca, o Tampioca corre em sexto, ao contornar a curva de chegada, contornou a curva de chegada do clássico, José Calman, 2021, Jockey Club Brasileiro de Porto Lagarde, Kipcaller com Bruno Queiroz, lá em cima, vai dominando de galope, saca a cabeça, pescoço, jamaicano, tomou a segunda, com chicote na canhota, Sande-Burf corre em terceiro, avança para fora, jamaicano, agora Bruno Queiroz ajustou o curto, deixou andar, e fez correr na ponta, Kipcaller mantendo um currimento, jamaicano com chicote na canhota, avança para fora, vem tentando encurtar, e tentando a primeira colocação, na ponta, Kipcaller, vai se defendendo agora, Bruno Queiroz passou o chicote para a canhota, levanta um currimento, avança jamaicano, nova invecida para fora, na ponta, Kipcaller, cabeça, pescoço, meio corpo, um currimento inteiro, cruza uma fase de final, Kipcaller, Kipcaller, jamaicano, Tapioca, Sande-Burf, Velocity, Muster Spring, na última colocação, vamos aguardar, vitória de Kipcaller, o Más Castanho, dois anos, Kolar, na Hanuk, por Saifam.